Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês do lançamento do beta do Wild Rift em diversas regiões, com outras imagens bem bonitas aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Vou comentar com vocês de um update na skin do Hakan Sabogueiro e também no ícone dele. Vou falar pra vocês que as cromas da Yumi Cupido Mortal estão disponíveis por Essências Azuis lá no mercado de Essências. E vou comentar também com vocês de umas novidades acerca do TFT pra o dia de 1 de dezembro e novidades para o patch 10.25. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. E bora aqui pro videozinho. A primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é que em celebração da chegada do beta do Wild Rift no sudeste asiático, essa lojinha foi feita para refrescar os jogadores. Olha só essas imagens bem legais acerca do League of Legends Wild Rift. É uma parte de marketing que a Red está fazendo aqui para o sudeste asiático com essa lojinha bem bonita. Olha só o poro, essa frutinha. Aqui parece alguma forma de você refrescar os jogadores. Ficou bem bonito, eu curti realmente essa loja. E também eles fizeram outras ações de marketing como esse grafite aqui da... Acho que dá pra dizer que é grafite, né? Da Jinx. Aqui como é que fica na parte noturna. E aqui olha só como ficou desse jeitinho bem bonito esse grafite da Jinx. Lembrando pra vocês que o beta do Wild Rift não vai chegar em dezembro para o Brasil, mas vai chegar para diversas outras regiões. Se vocês quiserem saber quais são as novas regiões que vão receber o beta do Wild Rift, é só conferir esse videozinho aqui. Open Beta December Locations. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Nesse vídeo mostra todas as regiões que vão receber o beta do LoL Mobile aqui para dezembro. Agora vamos falar de uma parte de atualizações extras no TFT. Atualizações extras para o TFT no dia 1 de dezembro. E temos aqui o multiplicador do Galho vai aumentar de 12% para 14%. Vida base do Galho vai diminuir de 1.000, 1.650, 2.250 para 800, 1.400 e 2.000. O ataque básico do Galho vai ser reduzido de 85, 180, 320 para 75, 160 e 280. Aqui basicamente a gente pode entender que é mais um balanceamento, mas me pareceu bastante, foi a nerf. Foi um nerf considerável aqui, mesmo que o multiplicador do Galho tenha aumentado. Agora nessa parte de Keeper eu pesquisei e Keeper significa Patrono, que é aquela classe que tem para Elise, para o Jarvan e para outros personagens que são patronos no TFT. O Shield Value, o valor do escudo vai diminuir de 175, 250 e 350 para 150, 225 e aqui 350 vai manter. A última parte do escudo continua do mesmo jeito, só que tem um nerf para os níveis mais baixos. E o Keeper Shield, que é o escudo do Patrono, a duração, a duração do escudo do Patrono também vai diminuir. Vai diminuir na parte final de 14 segundos para 12 segundos. Então dá para dizer que o Galho foi meio que nerfado e a parte do Patrono também teve um nerf. Campeões e Itens. O ataque básico do Zed vai diminuir de 0.8 para 0.75. Agora Zed Contempt for the Weak Attack Damage Seal também foi reduzido. Essa parte aqui parece que é um dano que é feito quando ele dá um ataque, quando o personagem fica mais fraco. Essa parte aqui eu realmente não sei traduzir exatamente. Mas é outro nerf para o Zed de 30, 35 e 40 para 25, 30 e 35. Deixa um comentário aqui para eu entender mais ou menos essa tradução que eu não consegui fazer agora. Eu estava confiante que eu ia saber fazer essa tradução, mas eu não estou lembrando mesmo. O Ione, na parte de mana dele, vai aumentar de 50 para 60. É um buff para o Ione no TFT. A Seal Fate Armor, a marca de armor. A redução de magia foi diminuída de 90 para 60. Dá para dizer aqui que o Ione foi nerfado nessa parte. Aumentou na mana e foi nerfado aqui nessa marca de armor. E nesse redução de dano mágico. Aqui foi nerfado e aqui foi buffado para o Ione. E o Hunan, o ataque multiplicador do Hunan, foi diminuído de 100% para 90. Um nerf aqui na parte do Hunan, pelo que eu entendi. Está aqui essas atualizações extras para o TFT que vai chegar no dia 1 de dezembro, hoje mesmo. Agora vamos comentar com vocês de uma outra novidade acerca do TFT. É que no patch 10.25 que está previsto para o dia 9 de dezembro, vai acontecer de... Sabe quando você coloca um campeão a mais e fica sobrando? E aí a galera fica deixando sobrando ali só para pegar vantagem? Tipo aqui, ele só pode ter 5 campanhas no mapa e aqui ele tem 6. Isso era uma vantagem que os jogadores ficavam abusando. Agora o que vai acontecer é que para o patch 10.25, se você ficar com um campeão a mais, você vai receber um aviso. E se você não tirar esse campeão a mais depois desse aviso, a Heart vai simplesmente vender o seu campeão. Não vai dar mais para você conseguir abusar dessa safadeza aqui no TFT. Isso vai ser resolvido para o patch 10.25 lá para o dia 9 de dezembro, o próximo patch do LoL e do TFT. Agora vamos mostrar para vocês a moldura prestígio, tela de carregamento e splash art. Essa splash art da Diana de edição de prestígio, eu já tinha mostrado para vocês em um vídeo anterior. Só que agora tem a tela de carregamento e a moldura. A moldura, se você conseguir habilitar a Diana de edição de prestígio por emblemas do passe Rainhas de Batalha. O passe Rainhas de Batalha aqui vai chegar no dia 9 ou 10 de dezembro. Se você habilitar por emblemas desse passe, você ganha essa moldura bem bonita. Se você pegar essa Diana de edição de prestígio por pontos de prestígio, mais ou menos na loja de pontos de prestígio do meio da temporada de 2021, você já vai conseguir pegar a Diana sem essa moldura aqui. Vai ser desse jeitinho. Mas se você habilitar por emblemas, que é muito melhor, a moldura vai ficar desse jeitinho bem bonita na tela de carregamento. Só que eu achei que o modelo sem a moldura ficou melhor, porque tá vendo aqui na moldura? A moldura tapa essa pedra preciosa e isso eu não curti bastante nessa parte da tela de carregamento. Eu acho que sem a moldura ficou bem mais bonito mesmo. Pelo menos é só a minha opinião. Agora eu vou comentar com vocês de uma mudança no Hakan Sabugueiro. Está recebendo um ajuste de textura para combinar com a Zaya, como foi sugerido no feedback do PBE. Seu ícone também será atualizado. Isso aqui é uma tradução do Twitter lá da Cape Anthony, que é uma Rioter. Ficou o update. O update mudou essa corzinha, como você pode ver aqui. Ficou atualizado para esse azul, desse jeitinho com esse verde mais clarinho. Esse update para ficar mais parecido com a Zaya, que é o combinho do casal. E também vai ter um update no ícone. Como vocês podem ver aqui, o ícone já está mais aproximado a essa cor aqui, como vocês podem ver aqui, e menos dessa cor. Beleza. Aqui está o ajuste que vai ter para esse ícone e também para a skin do Hakan Sabugueiro, que eu queria mostrar para vocês. E temos aqui, se vocês quiserem conferir mais imagens dos ícones, cromas e molduras. Tanto das cromas Sabugueiro, moldura, Sabugueiro e várias coisas relacionadas a ícones. Tem tudo aqui nesses vídeos. Dá uma olhadinha em moldura, Sabugueiro e Rainhas de Batalha. Ícones do Passe e Rainhas de Batalha. Neth, Nomumu e ícone da croma de Bedest. Tem também o Adeus.eu suporte todas as cromas das novas skins Sabugueiro. Dá uma olhadinha nesses vídeos que vocês conseguem conferir os ícones, cromas e molduras das novas skins do League of Legends. Essas novas skins vão chegar no patch 10.25, muito provavelmente para o dia 9 de dezembro ou 10 de dezembro. Eu boto 10 de dezembro porque a Riot gosta de lançar as coisas relacionadas a Passe, eventos e novidades de skins. Eles gostam de lançar na quinta-feira. Então é possível que tudo de skins, ícones, cromas, molduras, o Passe e o evento, chegue só no dia 10 de dezembro que baixe numa quinta-feira. E está aqui também, lembrando para vocês que a croma da Caixa de Bedest vai chegar por 300 emblemas aqui do Passe e Rainhas de Batalha do evento. Que está marcado aqui para o dia 9 de dezembro ou 10 de dezembro junto com o patch 10.25. Dá uma conferida nesse vídeo aqui se você quiser mais novidades de ícones, cromas e molduras. Se vocês quiserem ver como ficou o trabalho da Riot. Agora eu vou mostrar para vocês que as cromas da Yumi Cupido Mortal foram adicionadas na loja de Essências Azuis. A KT Anthony comentou que elas foram ativadas agora. E muito obrigado para todo mundo que estava lembrando que essas cromas deviam aparecer na loja de A e não estavam. E olha só, as cromas da Yumi Cupido Mortal estão disponíveis por 2.000 Essências Azuis antes tarde do que nunca. E outras cromas podem aparecer em breve. Então, já que apareceu essas cromas da Yumi Cupido Mortal, quem sabe não pode aparecer outras cromas relacionadas a curtir no verão. Com outros temas que deviam aparecer nessa loja de A e não apareceu ainda. Eu acho que é uma possibilidade. Se a Yumi for adicionada, quem sabe outras cromas podem aparecer na loja de Essências Azuis até o dia 14 de dezembro. A loja de Essências Azuis fica disponível até o dia 14 de dezembro no Loozinho. E aí ela acaba e a gente vai ter que esperar a próxima loja de Essências Azuis. Que vai ser no meio da temporada de 2021. Vamos ver se novas cromas vão ser adicionadas aqui para o Loozinho, para o nosso servidor. Para a gente conseguir comprar por Essências Azuis. E as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes. Eu queria mostrar para vocês. Porque quando eles atualizaram essas cromas aqui da Yumi Cupido Mortal, eles também postaram no Twitter. Do Twitter oficial do Loozinho. Tem aqui ícones, gemas, cromas, Wolfwick. Olha o símbolozinho. Símbolozinho de palhaço, né? Quer dizer que quem queria comprar da Yumi Cupido Mortal foi feito de palhaço. É isso que a Riot quer mostrar aqui com esse ícone. Não sei dizer, mas eu quis compartilhar com vocês porque eu achei bem engraçadinho da parte da Riot. E as perguntinhas mesmo do final do vídeo são as seguintes. Será que podemos esperar novos cromas adicionados por Essências Azuis na loja? Se sim, qual você gostaria que fosse adicionado? Eu acho que é possível que novos cromas sejam adicionados na loja de Essências Azuis. Já que a da Yumi Cupido Mortal foi adicionado. Quem sabe outros cromas não possam aparecer. Eu não sei quais podem aparecer. Mas quem sabe aqui vão ficar de olho. Se eu encontrar outros cromas novos na loja de Essências Azuis. Eu faço um vídeo mostrando para vocês, avisando desses novos cromas. E comenta aqui se você quer algum outro croma que não apareceu na loja de Essências Azuis. Se você gostaria que aparecesse. Deixa o croma que você gostaria que estivesse aparecendo nessa loja de Essências Azuis. E que ainda não apareceu. Deixa nos comentários para eu receber o feedback. Para eu saber que croma você estava esperando. E que ainda não está disponível. Agora eu vou perguntar a segunda e última perguntinha. Você gostou da moldura da Diana na tela de carregamento? Eu até achei bonito, mas não gostei do fato da moldura tapar a imagem da pedra preciosa. Como eu já comentei com vocês aqui nesse vídeo. Eu achei que a moldura até que ficou bacana. Mas o detalhe de tapar essa pedrinha. Eu acho que não ficou tão legal. Talvez essa tela de carregamento sem a moldura fosse realmente mais bonito. Pelo menos na minha opinião. Deixa o feedback aqui no comentário. Se vocês preferem com moldura ou sem moldura. Na tela de carregamento aqui da Diana de Edição de Prestige. Com essa splash art bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho. E se vocês gostaram desse meu videozinho. Clica aqui no curtir. Se inscreve no canal. E clique no sininho para mais notificações de vídeo. Se inscrevam nas redes sociais do canal. Que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo. Que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa. Eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas. Jogar um LOLzinho. Jogar outros jogos aqui com os inscritos. E bater um papo. É sempre muito legal a interação com vocês. Lá na live de transmissão roxa. Conto com a presença de vocês. É isso. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!